Pequeno e Grande Veja! É o Pocoyo! Olá! Pocoyo? Grande! Pequeno! O que é isso? Arato! Veja! Grande! Pequeno! Acho que o Pocoyo quer te mostrar alguma coisa! Nossa! Isso é muito grande! Grande! Pequeno! Agora isso é muito pequeno! Pequeno! Tchau! Oi, Ellie! Procure, procure, Ellie! O Pocoyo quer que você procure por uma palavra no seu computador! Alto! 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 Ellie está procurando por alguma coisa alta! É o Pato! Veja! Ele está alto! Nossa! Muito alto! Pocoyo quer que você procure por algo baixo! Pato está baixo agora! Muito baixo! Obrigado, Ellie! Sim! Obrigado, Ellie! Bom trabalho! Obrigado, Ellie! Grande! Pequeno! Ah! É a Ellie! Ela está fazendo um piquenique com a boneca dela! Que legal! Ellie! O que é isso? Minha nossa! Vocês podem me dizer se a boneca é pequena ou grande? Pequena! A boneca é pequena! E agora? A boneca é grande ou pequena? Grande! A boneca é grande! Tchau! Tchau! Misturando figuras Um círculo Círculo Um quadrado Quadrado Uma estrela Estrela Círculo Quadrado Estrela O que é isso, Pocoyo? Um balão! Ah! Estou vendo! Você fez um balão de ar quente com círculos Quadrados E estrelas Um helicóptero Helicóptero! Vocês podem me dizer os nomes das figuras? Quais são estas? Círculos! São círculos! E estas? Quadrados! São quadrados! E estas? Estrelas! São estrelas! Círculo Quadrado Estrela Grande! Pequeno! Essa não! Pobre Lola Pequeno! 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 Oh, Pocoyo! Isso não foi legal! Grande! Pequeno! Sim! É um controle maravilhoso! Mas você não foi muito gentil com a Lola Com a Ellie Ou com o Pato Eu conserto! É um controle maravilhoso! É um controle maravilhoso! Bem melhor! O osso A boneca E os blocos! Bravo, Pocoyo! Tudo voltou ao normal! Viva! Vamos cantar! Pequeno Pequeno Pequeeno! Pequeno! Pequeeno! Pequeno! Pequeeno! Grande! Grande Pequeno Pequeno Grande Pequeno GRANDE! GRANDE! Pequeno... DRUGUнее! DRUGUEN! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Uma criaturinha verde bem ali! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! E este é o Roberto! Olá, Nina e Roberto! Parece que ela nunca tinha cumprimentado ninguém antes! E agora o Pato! Um guarda-chuva? Mas não está chovendo, Nina! Então você já tinha visto o Pato? Uhum! Você estava brincando com sua amiga Joaninha quando o Pato chegou? Ele regou as plantas e vocês ficaram encharcadas! Ah, Nina! Tenho certeza de que o Pato não queria molhar vocês! Ele só estava regando as plantas para ajudá-las a crescer! Isso! Porque ele ama as plantas acima de quase tudo! Ela disse que quem ama as plantas merece um abraço! Ah, entendi! E aqui é para avisar a Nina quando o Pato molhar as plantas! E aqui é para avisar a Nina quando o Pato molhar as plantas merece uma comemoração! Roberto, pode fazer as honras? Tchau, 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 tchau! Colorindo o meu mundo Ah, aí está o Pocoyo! Olá! Oi! Ah, que brinquedos bonitos! E que cores legais eles têm! O que foi, Pocoyo? Você está vendo alguma coisa lá? Caramba, o que é isso que você achou, Pocoyo? Hum, isso parece muito interessante! Botões! Sim, por que não? Tente! Aperte um desses botões! Vamos ver o que acontece! Veja só isso! O seu trem ficou vermelho! O que será que está fazendo as cores mudarem? Você sabe, Pocoyo? Será que vocês podem ajudar o Pocoyo? O que vocês acham que ele está fazendo que está mudando a cor das coisas? Apertando os botões! Sim, eu acho que vocês estão certos! Quando o Pocoyo aperta os botões desse brinquedo, as cores mudam! Tente apertar um outro botão, Pocoyo! Sim, é isso mesmo! É o brinquedo! Ele muda a cor das coisas! Incrível! Tente apertar um outro botão, Pocoyo! 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 Olá! Todos os blocos ficaram vermelhos! Legal! E uma nova cor para o rádio! Uau! Cuidado, Pato! Minha nossa! Opa! Cores, cores, cores! Minha nossa! Cuidado, Pocoyo! Pocoyo? 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 Você está se divertindo mudando as cores? Sim! E você acha que estão todos se divertindo também? É mesmo? Você gostaria de colocar as coisas de volta ao normal, Pocoyo? Bem, tenho certeza que podemos fazer isso. Só precisamos nos lembrar qual é a cor que cada um tinha antes. Será que algum de vocês pode ajudar o Pocoyo? Por que vocês não avisam quando o Pocoyo acertar a cor? Vamos lá, Pocoyo! Comece a testar algumas cores. Primeiro, qual é a cor do pato? Rosa? Não! Azul? Não! Amarelo? Isso mesmo, Pato Amarelo! Sim! Vamos ver quem mais! Ah, sim! A L! Vejamos então, será que algum de vocês pode dizer para o Pocoyo qual é a cor verdadeira da L? Amarela? Não! Azul? Não! Rosa! Ela é rosa! Sim! Ela é rosa, é claro! Eu acho que agora está tudo de volta ao normal. O que foi, Pato? O que está errado? Poxa! O chapéu do Pato ainda não está da cor certa. Você está vendo, Pocoyo? Muito bem, Pocoyo! Foi um ótimo trabalho de todos vocês! Um viva para o Pocoyo! Tchau, tchau! Até breve! Tchau, tchau! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Ah, sinto muito, Pocoyo. Você quase acertou. Agora é a vez de quem? Espere. O que está acontecendo? Está bem, Pocoyo. Mas como a sua bolinha de gude se moveu sozinha? Acho que vocês descobriram um buraco negro. Ele suga tudo o que estiver por perto. E vocês sabem o que isso significa, não é? O que está acontecendo? Pocoyo, não é hora de dançar Vamos, afastem-se desse buraco Boa ideia, Pato Segure-se na árvore Aguentem firme, pessoal Ah, isso foi engraçado Mas precisamos arrumar um jeito de tirar a Ellie dali Alguém pode acender as luzes? Ah, que alívio Parece que está tudo bem Exceto por um pequeno detalhe Todas as cores estão invertidas, incluindo as de vocês Pato, você não é mais amarelo Agora você é roxo E Ellie, agora você é verde Gostaria que tudo voltasse ao normal, não é? Bem, talvez seja possível Está tentando encontrar uma forma de voltar ao seu mundo, Pocoyo? Bem, talvez sua bolinha de gude preta seja a solução Talvez ela possa levá-los de volta para casa Isso, Ellie Ali está ela Neste mundo, a bolinha de gude preta do Pocoyo só poderia ser branca Mas e agora? É isso aí Um buraco branco Pulem, pessoal Não quer ser amarelo de novo? Com certeza este não é o mundo de vocês Vocês viraram papel É melhor encontrarem aquela bolinha de gude Bom trabalho, Pato Minha nossa Agora viraram balões Pessoal, vocês voltaram Não se esqueceram de nada, não é? Boa pergunta, Pato O que vocês vão fazer com ela? Parece que Pocoyo teve uma ideia Um foguete? O que vai fazer com ele, Pocoyo? Ah, entendi Então, vou iniciar a contagem regressiva Prontos? Três Dois Um Nossa Vejam só Anoiteceu Sabem o que isso significa, não é? É hora da festa Pega Lola, pega Hoje Pocoyo e Lola estão indo à praia Olá, Pocoyo Olá pra Lola também Oi É isso aí Um dia na praia Eles estão levando a lancheira E um guarda-sol E... Pocoyo Onde você está indo? A praia não é por aí Ah, boa ideia, Pocoyo Uma bola Uma bola redonda Laranja e pequena Uma ótima coisa pra se levar para a praia Redonda? Sim Redonda Como um círculo Muito bem, Pocoyo Bem, tenho certeza que a Lola vai adorar pegar a bola na areia Agora é melhor irmos Ah, Pocoyo A praia também não é por aí Ah, minha nossa Aí está você E onde está a bola? Você está vendo, Pocoyo? Qual delas é a sua? Será que alguém pode dizer ao Pocoyo qual bola é a dele? A bola redonda É a redonda Redonda Isso mesmo, Pocoyo Sua bola é a redonda Agora a gente pode ir para a praia Aham! Nosso amigo Pato parece estar se divertindo Muito bom, Pato Mas... Ah, cuidado! Essa foi por pouco, não é, Pato? Ah, lá vem a Lola Tadinho do Pato E depois de tanto esforço Pato, eu acho que a bola do Pocoyo está por aqui Você pode ajudar? Redonda Hum, sim O Pato tem razão Todas elas parecem ser redondas Que outra característica tem a sua bola, Pocoyo? Será que algum de vocês pode dizer ao Pocoyo qual é a sua bola? É a bola laranja A bola laranja Laranja Ah, a Lola achou também? Ai, não, de novo não Sinto muito, Pato Ah, malabarismo Mas que ótimo Cuidado! Ai, ai, ai Olá, L L L Hum, isso parece ser um pouco mais difícil, não é? Talvez você devesse contar para L como é a sua bola Redonda Laranja Não, não é só isso Que outra característica tem a sua bola? Ela é redonda Laranja E... Vocês podem ajudar o Pocoyo a descobrir qual é a sua bola? É pequena Isso mesmo Então, agora que recuperou sua bola, será que podemos finalmente ir para a praia? A praia Estou vendo muito bem Parece que chegamos aqui, apesar de tudo Um viva para Pocoyo Pois bem Hoje é um dia maravilhoso para o Pocoyo E para mim também, afinal Tchau, tchau, tchau Tchau, até breve Bolas de malabarismo Ei, olá, Pocoyo Olha só isso O que a L está fazendo? Hum, será que alguém pode dizer para o Pocoyo o que a L está fazendo? Malabarismo É malabarismo Sim Ela está fazendo malabarismo, Pocoyo Parece muito divertido, não é, Pocoyo? Pocoyo, malabarismo Minha nossa Bem, é preciso muito treino para aprender a fazer isso, Pocoyo Ellie, como você aprendeu malabares? Eu acho que ela vai te mostrar Ah, então foi o Octopus que ensinou malabarismo para Ellie Vamos lá, Pocoyo Não fique envergonhado Sim, eu sei que fazer malabarismo é muito difícil, Octopus Mas o Pocoyo quer muito tentar aprender Ah, você está imitando ele, muito esperto Pocoyo Pocoyo, você está com sorte O Octopus vai te ensinar Pocoyo, eu sei que você está com certeza Pocoyo, maravilhoso Pocoyo, maravilhoso Hum, que interessante Eu acho que o Octopus quer que você pule, Pocoyo Oh, muito bem Eu acho que o Octopus quer que você se enrole como se fosse uma bola, Pocoyo Bem, veja por esse lado, Pocoyo Você, sem dúvidas, está ficando bom em... 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 seja lá o que for que você esteja fazendo Pocoyo, manabarismo Ah, para que será que serve isso? Parece que o Octopus estava com calor Aham, que interessante Agora o Octopus quer que você abra e feche o guarda-chuva O que será que ele está planejando? Muito bem, Pocoyo O que é isso? Parece que a Ellie e o Octopus vão fazer uma apresentação Aham, que interessante Eu acho que o Octopus quer que você ajude eles na apresentação, Pocoyo. Sim, você! Vai lá! Agora eu entendi por que o Octopus fez o Pocoyo treinar daquele jeito. Você é novo demais para fazer malabarismo, Pocoyo. Mas não novo demais para ser usado no malabarismo. Você pode participar e ainda ser a estrela da apresentação. Um viva para o Pocoyo! Tchau, tchau! Até breve! Senhor Patão! Olá, pessoal! Oh, e o Pato? Opa! Minha nossa, Pato! Parece que está difícil você conseguir acompanhar. Ah, não, Pato! Eu não quis dizer que você é jovem demais para acompanhar os outros. O que foi? Ah, são óculos escuros. E parecem de um adulto. É assim que se usa óculos de sol? Não! Assim está certo? Não! E assim? Não! É assim que se usa? Sim! Você está muito estiloso e parecendo um adulto, Pato. Sim! O que foi isso, Pato? Você acha que precisa de um nome novo? Algo que combine com o seu novo estilo? Ah, já sei! Senhor Patati! E que tal, Senhor Quacquac? Não! Ah, Senhor Sombra? Ah, espere! Já sei! Que tal, Senhor Patão? O Pato quer saber se vocês gostaram do nome Senhor Patão? Sim, nós gostamos! Sim! Eu acho que é esse, Senhor Patão! O nome perfeito para um pato adulto! Pato! Pato, joga! Eu acho que o Senhor Patão está tentando te dizer, Pocoyo, é que ele é grande demais para brincar com blocos. Senhor Patão, por que você não mostra para o Pocoyo que você já é crescido? Ah, você também quer ser grande, Pocoyo! Pocoyo! Uau! Você parece mesmo um adulto, Pocoyo! Uau! 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 Olha só esses adultos maneiros Sim, sim, Soninho, nós sabemos Você também é grande Bem, aqui estamos nós Todos grandes Sim, senhor Três caras maneiros Hum, ufa, olá, Ellie Eu acho que a Ellie quer que vocês brinquem Ah, claro, eu esqueci Parece que o senhor Patão e os demais são adultos demais para brincar O que é isso? Ah, vejam A Ellie está brincando de pintar Que legal Ah, parece que esses três já são adultos demais para brincarem de pintar com os dedos Vejam, agora Ellie está brincando de construir com blocos Meu favorito Ah, adorável Nada melhor do que brincar com um trem legal desse jeito Olha, senhor Patão Eu sei que vocês já são crescidos e tudo mais Mas vocês não acham que estão levando isso muito a sério? Não, senhor Patão Não fique zangado O Pocoyo não pôde evitar Ele não é um adulto de verdade Ele só estava fingindo Assim como você Ah, vejam Uma bola Por que vocês não brincam com... Quer dizer Jogam bola Não se preocupe, senhor Patão Adultos também jogam bola O que vocês acham? Vocês acham que o Pato deveria se juntar aos seus amigos? Sim, ele deveria Um viva para o Pato E um viva para os amigos E um viva para o Pocoyo Tchau, tchau Até breve Tchau Brincando de bola Veja Aí estão o Pato e o Pocoyo Olá, Pocoyo Olá, Pato Oiê Hum O que é isso com vocês? Alguém aí sabe o que é isso? Uma bola É uma bola Sim, é uma bola É uma bonita bola Tão vermelhinha e redondinha Essa bola é nova Eu acho que a pequena Sonequita também gostou da bola Olá, pequena Sonequita Ah, como é divertido ganhar uma bola nova, não é? Tchau, tchau Música Pocoyo, Pato, eu acho que a pequena Sonequita quer brincar com vocês. Ah, pobre da pequena Sonequita. O Pocoyo e o Pato acham que ela é pequena demais para brincar com a bola nova. Pequena Sonequita! Caramba! Hum, o que é que você vai fazer agora, Pocoyo? Para onde será que ela foi? Alguém aí pode dizer para o Pato e o Pocoyo onde está a pequena Sonequita? Em cima da árvore! Ah, não! Ela está voando embora! Como é que vocês vão conseguir pegar a bola de volta? Bem pensado, Pocoyo! A Poconave! Pequena Sonequita! Primeira! Pocoyo e o Pocoyo! A Pocoyo! Pocoyo e assoco! Ah, Pocoyo! Minha nossa! Não chore, Pequena Sonequita! Hum, vocês podem ajudar o Pocoyo e o Pato? O que eles deveriam fazer para deixar a Pequena Sonequita feliz de novo? Deixar ela brincar! Ah, viram só! Tem algo ainda mais legal do que uma bola nova! Fazer um amigo se sentir feliz! Pois bem, parece que os três estão se divertindo com a bola agora! Um viva para o Pocoyo! Tchau, tchau! Até breve! A semente Olá, Pocoyo! Oi! O que é isso? Sabe de uma coisa? Isso parece uma semente bem grande! Você sabe o que se faz com uma semente, não é, Pocoyo? O que vocês acham? É isso que se faz com uma semente? Você coloca ela na cabeça? Não! Não! Coloca na bebida? É isso mesmo? Não! Não se coloca aí! É para plantar? Sim! Semente é para plantar! Isso mesmo! Tenho certeza que depois de um bom tempo, algo muito bonito vai sair dessa semente! Hum... Parece que leva muito tempo, não é? Bom, crescer leva um certo tempo, sabe? O que foi, Pocoyo? Tem algum problema? Hum... Ah, eu entendi! Você precisa ir ao banheiro! Nós vamos ficar aqui de olho na semente para você! Pode ir! Olá, Sonequita! É uma linda semente, não é? Espere! O que você está fazendo? Está se sentindo melhor, Pocoyo? Bom... Porque eu preciso te contar uma coisa... É sobre sua semente! Sonequita! Está tudo bem, Pocoyo! A Sonequita achou que podia lanchar a semente! Tudo está resolvido agora! Ah, veja! Aí está a Lola! Olá, Lola! Olá! 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 Olhe... Strange... Lapini... OECEM! Olha... Qu lord! Minha nossa... Talvez, se todos nós gritássemos juntos, conseguiremos acordar o Pocoyo! Preparados? Acorda, Pocoyo! Assagem... Ah, eu entendi! A Lola só queria brincar. Bem, isso deve manter a sua semente a salvo por Goiô. Olá, Pato. Ah, Pato, eu sei que isso parece um ovo, mas na verdade é... Caramba. O que é isso? Bem, agora sim eu acho que a sua semente estará a salvo, Pocoyo. Ninguém vai poder pegá-la desse jeito. Ah, eu estou vendo. Que adorável. Olá, L. Cuidado! Isso não é nada bom. Ah, Pocoyo, a L não quis destruir a sua flor. E agora ela está presa na sua armadilha. Minha nossa! Lola! Isso parece... Mais sementes! Será que algum de vocês pode contar ao Pocoyo o que vai nascer dessas sementes todas? Flores! Muitas flores! Isso mesmo! Muitas e muitas flores. O suficiente para todo mundo. Oba! Viva! Um viva para o Pocoyo! Um viva para os amigos! Tchau, tchau! Até breve! A incrível torre! Olá, Pato! Pato tem... Um, dois, três baldes cheios de blocos. Uma torre? Que linda! Olá, Pocoyo! Oi! Um bloco. Na verdade, é o bloco do Pato. Ah, eu também faço. Vocês podem dizer ao Pato o que o Pocoyo quer? Bloco! O Pocoyo quer blocos! Ora, Pato, você tem três baldes de blocos. Vocês acham que o Pato deve dar um balde ao Pocoyo? Sim, sim! Dê um balde para o Pocoyo! Maravilha! Foi muita gentileza sua, Pato! Professor Pato! Preste atenção, classe! O Professor Pato disse... Isso é uma garrafa. A garrafa está vazia. Agora a garrafa está cheia. Isso é um copo. O copo está vazio. Agora o copo está cheio. Soninho, é a sua vez. O copo está vazio ou cheio? Vocês podem dizer ao Soninho... O copo está cheio. Hum... Parece que o Alien Raivoso quer dizer algo. Cheio! Maravilha! Todos aprendemos sobre vazio e cheio. Lição aprovada pelo Professor Pato. Esta é uma bela torre, Pato. Você precisa de mais uma coisa? Ah, Pocoyo também tem uma torre. Oh, não! O balde está vazio. Pegar do Pato! Minha nossa! A torre do Pato! Todos os blocos? Ah, Pocoyo! Cardápio de números. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ah, hora de um bom lanche. Parece que o Pato está pronto para fazer o pedido. Quatro berinjelas. Muito bom! Quatro berinjelas! Quatro berinjelas! Minha nossa! Que tal... Quatro ovos ao invés disso? Quatro ovos! Pobre Pato! Ah, vocês podem dizer ao Pato quantos corações há? Quatro! Quatro corações! Isso mesmo! Quatro! Quatro! Pobre Pato! Vocês podem dizer ao Pato se este bloco é dele? É o bloco do Pato! Vocês podem dizer ao Pato onde estão os blocos dele? Pato! A torre! Oh-oh! Meu! Meninos! Parem! Por favor, não briguem! Você tem uma ideia, Pocoyo? Ah, entendi! Vocês estão construindo uma torre juntos? E para terminar, a bandeira! Bravo! Muito divertido! Vamos cantar! Eu vou construir uma torre Meus blocos eu vou usar Este balde está cheio Mas logo vazio estará Torre! Torre! Balde! 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 Cheio! Eu vou construir uma torre Meus blocos eu vou usar Este balde agora está cheio Mas logo vazio estará O taco e a bola Olá, Pocoyo! Oiê! Olá, Pato! Olá, Eli! E o que os nossos amiguinhos vão fazer hoje? Vocês ouviram isso? Oh, vejam! É o nosso amigo, Octopus! Olá, Octopus! E vejam só o que ele trouxe com ele Será que algum de vocês pode dizer para o Pocoyo, Pato e Eli o que o Octopus trouxe? Um taco e uma bola Sim, ele trouxe um taco e uma bola com ele E parece que o Octopus teve uma grande ideia Todos podem brincar com o taco e com a bola O Octopus está pronto para começar o jogo Quem vai começar batendo? Ah, parece que o Pato vai ser o primeiro, Pocoyo Ah, não se preocupe, Pocoyo Todo mundo vai ter sua vez de bater na bola Ellen, você também vai ter que esperar sua vez Pobrecinho do Pato Mas o que é isso? Ah, é o Octopus! Ele está girando e... Espere! Eu acho que é... Sim, é a tacada do Redemoinho Girador Sim, esse é um dos jeitos de se bater na bola, Pato Muito bem, Pocoyo Buscar a bola é uma tarefa muito importante Principalmente quando se tem somente uma bola Parece que agora é a vez da Eli bater Afinal de contas, ela também estava esperando, não é? Mas não se preocupe, Pocoyo Você será o próximo Ele está gravando, Pocoyo O que é isso? Ele está gravando, Pocoyo Ele está gravando, Pocoyo Ele está gravando, Pocoyo O que é isso? Nossa, que batida Eu sabia que quando ela conseguisse bater na bola Ela iria bater muito bem A bola está indo bem Parece que ela está indo... Ué, pra onde a bola foi? É a Sonequita Talvez ela tenha visto a bola Bola! Bem, isso parece a bola, Pocoyo Mas, ahm... Será que vocês podem ajudar o Pocoyo mais uma vez? Isso é a bola dele? Não! É um ovo, Pocoyo! Bem, isso é estranho Um boneco de neve e umas bolas de neve? De que time será que ele é? Bem, você está vendo a bola em algum lugar, Pocoyo? Espere! Você ouviu isso? Que barulho é esse? O que foi isso? O que aconteceu? Eu acho que a bola acaba de cair Você viu a bola, Pocoyo? E vocês aí? Alguém conseguiu ver onde a bola caiu? Teto do boneco de neve! Bola! Isso mesmo! É essa aí! Muito bem, Pocoyo! Adorei! E agora, finalmente, é a vez do Pocoyo bater Lembre-se, Pocoyo, mantenha o olho na bola Que batida! Um viva para o Pocoyo! E um viva por ter esperado sua vez! Certo! Vamos lá buscar mais uma vez aquela bola Tchau! Até breve! O carteiro Pato Bem, aí está o Pocoyo e o Pato Olá, Pocoyo! Oi! Hoje você está fazendo um desenho, não é, Pocoyo? Que lindo! Um desenho do Pocoyo e de sua grande amiga Ellie Tenho certeza que a Ellie adoraria ver isso Seria muito bom, não é? Se você pudesse enviar o desenho para ela Ou se ao menos alguém pudesse entregar esse desenho a ela para você O que você precisa é de alguém que queira ser carteiro por um dia Hum, mas quem aqui iria querer ser o carteiro, Pocoyo? Será que algum de vocês pode dizer para o Pocoyo quem poderia ser o carteiro? O Pato! Pato Carteiro! Sim! E algo me diz que ele quer muito, muito esse trabalho Bem, é melhor você se apressar Você tem que levar uma correspondência, Pato Carteiro Então, o Pato está levando sua primeira correspondência importante para Ellie É um longo caminho, não é, Pato? Muito bem, Pato Você fez a sua primeira entrega Sim, muito bom Ah, parece que você vai fazer isso E você vai fazer a sua segunda entrega também É uma carta da Ellie para o Pocoyo Hum, essa brincadeira de carteiro é mesmo muito divertida, não é? Oh, Pocoyo É legal receber uma carta de resposta, não é? É por isso que dizem que a melhor maneira de receber uma carta É enviando uma carta E quanto mais você enviar Oh, Pocoyo Se você enviar tantas cartas assim Tenho certeza que você vai receber muitas outras em resposta Ah, eu acho que acabaram as cartas do Pocoyo por hoje, Pato Ele já tem muitas Ah, cadê a Ellie? Bem, isso é um caixote muito grande Eu acho que é para o Pocoyo Pato, isso é muito difícil Até mesmo para um carteiro experiente como você O que será que tem dentro desta caixa enorme? Ela é quase tão grande quanto a Ellie E faz o mesmo barulho que a Ellie Outra entrega para você, Pocoyo O que você acha que tem dentro desta caixa, Pocoyo? Boa ideia, Pocoyo Vamos perguntar aos nossos amigos Então, será que alguém imagina o que tem dentro desta caixa gigante? Ali! É isso mesmo, é a Ellie Aposto que vocês descobriram por causa das orelhas, não foi? Minha nossa, parece que o Pato está com raiva Ah, veja só, Pato Parece que tem mais uma entrega no final das contas E parece ser uma entrega especial Para quem será que é? Isso mesmo, essa é para o Pato Um grande carteiro E um amigo ainda maior Um viva para o Pato Um viva para a Ellie Um viva para o Pocoyo Tchau, tchau Até breve Não toque Olá, Pocoyo Oi Então, para onde você está indo nessa pressa? Nossa, que castelo maravilhoso que a Ellie construiu Não é mesmo, Pocoyo? Não é mesmo, Pocoyo? O que foi, Ellie? Aconteceu alguma coisa? Ah, entendi Está faltando algo Pocoyo Você consegue ver o que está faltando no castelo da Ellie? Será que vocês podem ajudar o Pocoyo a descobrir o que está faltando no castelo? A bandeira A bandeira! Está faltando a bandeira Isso mesmo! Ele precisa de uma bandeira Ah, minha nossa! O que a Ellie está faltando no castelo está faltando no castelo enquanto ela não estiver E ela quer que você cuide para que ninguém mais toque nele Não toque? Não toque! Sim, isso mesmo, Pocoyo! Não toque, não toque! Não toque! 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 Oh, é a Lula! Não toque! 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 No que você está pensando? É o pato! Aham, pato, não toque! Eu acho que o pato não está muito interessado. Não toque! Não toque! Eu acho que isso não é uma boa ideia, Pocoyo. Será que algum de vocês pode dizer ao Pocoyo o que a Ellie disse? Não toque! Ah, parece que o Pocoyo quer mostrar algo para nós. Vamos ver o que é. O que é, Pocoyo? Não estou vendo nada. Pocoyo, o que foi que você fez? Sim, muito bem, Pocoyo. Bem, eu acho que tem alguém aqui que tem algo para dizer. Ah, aí está você, Pocoyo. Pocoyo. Pocoyo tocou! Desculpa. Isso aí, Pocoyo. Você pediu desculpas e agora está tentando fazer algo para deixar a Ellie feliz. Você conseguiu! Você reconstruiu o castelo e agora está mais bonito do que nunca. Um viva para o Pocoyo e para a Ellie. Nada é impossível de se consertar quando estamos entre amigos. Tchau, tchau. Até breve. Chave para tudo. Olá, Pocoyo. Oiê! Do que nós podemos brincar hoje, Pocoyo? Sim, estou vendo também, Pocoyo. Tem alguma coisa brilhando. Hum, acho que o Pocoyo não sabe o que é isso. Será que algum de vocês pode dizer para o Pocoyo o que é isso? É uma chave! Chave! Exatamente, uma chave. Quem sabe quantas surpresas podemos encontrar com essa chave? Que divertido! Sim, e sabe o que mais? Eu ousaria dizer que ela se parece com o tipo de chave que era usada antigamente para abrir os baús de tesouro dos piratas. Chave! Tesouro! Tesouro! Isso é fantástico! Parece que... Sim, isso é mesmo uma fechadura, Pocoyo. Tesouro? Vamos lá, tente. Bem, não vejo nenhum tesouro. Mas sei que nunca vi nada assim antes. Olá! Tesouro? Tesouro! Tesouro? Bem, não tem nenhum tesouro por aqui. Desculpe por acordá-la, Sonequita. Chave! Tesouro! Tesouro! Chave! Tesouro! 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 Olha só! Outra fechadura! Olha só! Hum, eu não sabia que tinha um porão por aqui. Tesouro! 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 Pato! 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 Tesouro! Tesouro! Uhul! Nossa! Um elevador! Mas que legal! Vamos lá! Não custa tentar! Agora eles estão no fundo do mar! Tesouro? Hum... Parece que isso é o mais longe que vocês podem ir, não é? Eu não acredito nisso! Olhe! Tesouro! Sabe, talvez seja mesmo um tesouro! Nada mais vai me surpreender depois de tudo que vi hoje! Vamos lá, Pocoyo! Tente abrir! O que será que tem dentro? Doces? Brinquedos? Ah, qual será o tesouro? O que é? O que é? O que é? O que tem aí? Vocês podem olhar lá dentro do baú e me dizer qual é o tesouro? Muitas chaves! Tesouro! Tesouro! Este é o melhor de todos os tesouros, não é mesmo? Depois de tudo que vimos hoje! Continue abrindo portas, fazendo perguntas e explorando o mundo! Pois essa é a chave para tudo! Um viva para o Pocoyo! Tchau, tchau! Até breve! Bolinha de sabão Ei, aí está Lola! Olá, Lola! Oh! O que será que Lola está procurando? Ela está muito animada, não é? Oh, vejam! Uma bolinha! Era isso que Lola estava procurando! Cuidado, Lola! Você pode... destruí-la! Sabe, é muito fácil furar a bolinha de sabão, Lola! Em cima de você, Lola! Rápido! Sabia que onde tem bolinhas de sabão, tem que ter alguém fazendo as bolinhas? Alguém aí sabe quem está fazendo as bolinhas de sabão? Pocoyo! Pocoyo! Isso aí! Olhe, é Pocoyo! E a L também! Olá, Pocoyo! Olá, L! Oiê! Então era você fazendo as bolinhas de sabão! Bolinhas! Você pode nos ensinar como faz, Pocoyo! Você pode nos ensinar como faz, Pocoyo! Certo! Então você coloca o palitinho no sabão e assopra para fazer as bolinhas! Haha! Legal! Bolinhas! A L quer tentar fazer bolinhas também! Ah, pessoal! Bolinhas de sabão! É fantástico, não é? Ah! Hum! 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 Que assoprão! Muito bem, Ellie! Parinhas! Ha ha ha! Veja isso! Ah, espere! Pare com isso! Vocês... Poxa! Mas a gente estava se divertindo tanto! Ha! Veja a pobre Lola! Ela ainda quer brincar de bolinhas! Você pode fazer algumas bolinhas para Lola, Pocoyo? Sem bolinhas! E você, Ellie? Só uma bolinha para Lola! Acho que a Lola quer mais bolinhas! Pena não ter mais nenhuma bolinha de sabão, não é? Não adianta! O Pocoyo não pode mais fazer bolinhas para Lola e a Ellie também não! Agora vejamos! Pocoyo não consegue fazer as bolinhas sem o líquido de sabão! E a Ellie não pode fazer as bolinhas sem o palitinho! Será que alguém pode ajudar o Pocoyo e a Ellie a fazerem mais bolinhas de sabão? Compartilhar! Compartilhar? Poxa! Mas que boa ideia! Agora sim vai dar certo! Bolinhas! Muito bem, Pocoyo e Ellie! Vocês estão compartilhando e fazendo juntos bolinhas para Lola! Parece que é ainda mais divertido brincar com os amigos quando se compartilha! Pergunte só a Lola! Um viva para o Pocoyo! E para a Ellie e para a Lola! Tchau! Até breve! O Espirro! Ah, veja! Pocoyo, Pato e Ellie estão construindo uma torre! Cada vez um coloca uma peça no lugar! Olá, pessoal! Oiê! Ah, parece que a torre vai cair! Muito bem, Pocoyo! Agora é a vez do Pato! Ah, parece que a torre vai cair! Pocoyo fez uma vez e o Pato fez outra! Então, de quem é a vez agora? Será que algum de vocês pode dizer ao Pocoyo de quem é a vez agora? Ellie! É a vez da Ellie! Minha nossa! Isso foi um baita de um espirro, não foi? Está certo! Vamos tentar construir a torre de novo! Muito bem, Pato! Agora é a vez da Ellie! Eu acho que ela vai explodir! Caramba! Ah, sim! Vamos tentar mais uma vez! Vamos lá! Agora, Pato! Vamos lá! Pato! Pato! Onde será que está o pato? Você consegue vê-lo, Pocoyo? Pato! Você achou o pato? Maravilha! Lá vamos nós de novo, não é? Vamos, pato! Pato! Poxa vida, coitadinho do pato! Ele está bem? Ah, pato! Não precisa reclamar assim! Mas a L não está espirrando de propósito! As pessoas e os elefantes não conseguem segurar o espirro. Ele simplesmente acontece de vez em quando. Eu acho que o Pocoyo quer ajudar. Isso é muito gentil, Pocoyo. Eu acho que a L não está se sentindo muito bem. Então, talvez a L não esteja querendo brincar. Bem, vamos pensar. Onde ela deveria ficar, já que não está se sentindo bem? Será que algum de vocês pode dizer para o Pocoyo onde a L poderia ir para se sentir melhor? E ir para a cama! Sim! A L deveria deitar na cama. Descansar é muito importante quando se está resfriado. Pronto! Talvez a L vá se sentir melhor depois de dormir um pouco. Sim! Agora vocês podem construir a torre de vocês sem nenhum espirro para derrubar. Ai, ai! Acho que talvez o pato tenha pego o resfriado da L. Cuidado! Pois bem! Tchau, tchau, amigos! Até breve! Um presente para a L. Olá, Pocoyo! Oi! Ah, veja, Pocoyo! Hoje é aniversário de alguém! Você sabe de quem é o aniversário, Pocoyo? Então... Ah, entendi! Você quer que a gente descubra! Como um jogo de adivinhação. Então, será que algum de vocês adivinha quem faz aniversário hoje? Ele! Ah, ele faz aniversário! Sim, vocês estão certos! Hoje é o aniversário da L. E vai ter uma festa mais tarde. Vai ser muito legal! Mas, Pocoyo! Ah, você já sabe que presente vai dar para a L? Não! Bem, o que você vai comprar? Ah, vou fazer um! Ah, entendi! Mas que ótima ideia! Você vai fazer um presente para a L. Mas, ah, o que é que você vai fazer, Pocoyo? Você já sabe? E então? Ah, já sei! É outro jogo de adivinhação! Nós temos que descobrir! Que legal! Bem, a festa começa logo mais! Então, acho melhor começarmos logo, Pocoyo! O que você está fazendo, Pocoyo? Ah, entendi! Você vai usar esses moldes lindos para fazer o presente para a L. É uma ótima ideia! O que será que vai ser? Ah, esse é um bom começo! Uma linda grande bola rosa! Ah, isso é maravilhoso, Pocoyo! Mas... O que é isso? Entendi! Você ainda não acapou? Eu quero muito descobrir logo o que está fazendo! Isso é tão divertido! Isso vai ser usado no presente também? Ah, que presente será que o Pocoyo está fazendo? Já posso tentar adivinhar? Ah, deixa eu ver! É grande, é rosa e é um presente para a L. Então, tem que ser algo que ela goste! Uma L para a L! Ah, mas será que alguém percebe algo faltando? E então, que pedaço da L está faltando, Pocoyo? Será que algum de vocês pode ajudar o Pocoyo? O que está faltando nessa L? A tromba! Sim, é isso mesmo! Parabéns! L precisava da tromba! Então, coloque a tromba, Pocoyo! Você sabe onde colocar? Ah, Pocoyo... Você acha que este é o lugar certo para a tromba? Estou vendo que você está brincando! Que divertido! Isso é mesmo muito engraçado, Pocoyo! Mas, onde mesmo deve ficar a tromba? Ah, perfeito! Isso não é magnífico! O Pocoyo fez uma linda L para a L! E agora, é hora da festa! Vamos lá! Chegou a hora de irmos! Fui, dinossauro, Ellie! Não há de quê! Bem, nós fizemos também, sabe? Não precisa agradecer, Ellie! Foi um grande prazer! Feliz aniversário, Ellie! Vamos todos dizer feliz aniversário também! Feliz aniversário, Ellie! Tchau! Até breve! Hora de brincar! Olá, Pocoyo! Oi, é! O que você tem aí? 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 Estou vendo! Blocos! Muito divertido! E o que é isso? Quebra-cabeça! Um quebra-cabeça? Que legal! Bola! E uma bola! Parece que você está preparado para brincar! O show dos irmãos marcianos! Caixa de brinquedos! 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 Nova caixa de brinquedos! Skate Skate! 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 Sk Eu gosto de bonecas. Olá, Pato! Você sabe com o que o Pato está brincando? Bola! O Pato está brincando com uma bola! Não! Acho que o Pocoyo quer jogar bola sozinho. Você sabe com o que a lagarta está brincando? Quebra-cabeça! Com o quebra-cabeça. Não! O Pocoyo quer brincar com o quebra-cabeça sozinho, lagarta. Vocês sabem com que brinquedo a Ellie está brincando? Com os blocos! Não! O Pocoyo quer brincar com os blocos, com a bola e com o quebra-cabeça. Finalmente, você pode brincar sozinho! Fred Pantão! Fred Pantão! Fred Pantão! Fred Pantão! Está na hora do Fred Mandou! Aquela brincadeira onde todos se levantam e fazem o que Fred manda. Fred mandou caminhar. É isso aí! Caminhar é divertido! Caminhar é divertido! Fred mandou acenar! Vamos lá! Acene com as mãos! Fred mandou saltar! Muito bem! Fred mandou! Acabou! O que aconteceu, Pocoyo? Sinto muito! Você quer brincar com os seus amigos agora? Desculpa! Será que vocês podem dizer aos nossos amigos o que o Pocoyo quer fazer? Brincar! Isso! O Pocoyo quer jogar bola com vocês! Sim! As vezes é divertido brincar sozinho, mas brincar com os amigos também é divertido! Brincar! Vamos cantar! Com o quebra-cabeça! Com a bola! Onde eu brincar? Com os blocos! Quero pra ver! Bola! Bola! Onde eu brincar? Com os brinquedos! Onde eu brincar? Na caixa de brinquedos! Onde eu brincar? Vamos lá! Quebra-cabeça! Bola! Bola! Oh yeah! Com o quebra-cabeça! Com o quebra-cabeça! Com os blocos! Com a bola! 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 Bola!